Olá gente, meu nome é Norival, mais conhecido como Neto. Eu sou ajudante de cozinha no Sesc Registro e hoje eu venho trazer receitas juninas que fizeram sucesso na nossa comedoria no ano passado. Vamos começar pelo cuscuz de tapioca. Os ingredientes são 250 gramas de tapioca granulada, 1 litro de leite, 200 de açúcar, 150 de coco ralado, 150 ml de leite de coco e 100 ml de leite condensado. Em um recipiente acrescente a tapioca granulada, coco ralado e o açúcar. Misture bem. Acrescente o leite de coco no leite já fervido. Acrescente aos poucos o leite à mistura e mexendo bem. A consistência é essa. Acrescente a mistura numa forma já untada com manteiga e coco ralado. Por fim, deixe na geladeira por aproximadamente 4 horas. Após a refrigeração, desenformar e cobrir com leite condensado. Mhenéjean e radicalizará. Mheando conmoneder o açúcar. Mh 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 mh. Mh mh mh, mh mh mh. Mh mh mh. Mh 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 mh. Obrigado.